MUMBUZINHO! Chega mais, irmão! Casa é sua! Fala alguma coisa aí pra esse povo, irmão! Tá querendo que todo mundo quer te ouvir! Pé na areia! Água de coco! Cervejinha! Pé na areia! Água de coco! Pé na areia! Palma da mão! Pé na areia! Pé na areia! Água de coco! Cervejinha! Pé na areia! Água de coco! Pé na areia! É a praia toda! Isso é gente boa! Boa noite, boa noite a todos! Primeiramente, queria agradecer a Transcontinental por fazer um projeto desse tipo, um projeto tão grandioso com esse cara aqui que tem o selo do samba, né? Tava conversando com ele no camarim e eu acho que esse projeto tem que ser um projeto de televisão logo, logo! Que já era de televisão, né? Pois é! Do seu projeto! Mas eu tô... vou torcer pra ser na Rede Globo esse projeto, né? Se Deus quiser! Deus me ouça, meu compadre! Vamos trabalhar! Com vários amigos do samba! Então, obrigado! Eu que agradeço! Pelo carinho! Canta aí, pô! Vamos cantar? Claro! A galera quer ver isso! Eu amei! Eu amei! Nem sempre se calculo ou risco mesmo assim Eu amei! Esqueci tanto sorriso, mas no fim eu chorei Mas deixa eu chorar Mas deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho Eu só me vivo sem carinho Mas deixa eu chorar Mas deixa eu chorar Mas deixa eu chorar Aí você vem e me deu proteção Baixou minha porta, mexeu com emoção Tira o combinante do teu coração O amor quando seca não dá pra correr Pode interferir, mas eu quero viver Eu corro esse risco se for com você Já era! Já era! Um amor! Eu amei! Nem sempre se calculo ou risco mesmo assim Eu amei! Vocês sabem tudo, hein? Esqueci tanto sorriso, mas no fim Jogar baixinho agora vocês Vocês Mas deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo Eu só me vivo sem carinho Pra ninguém me machucar Pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado Eu ando desacreditado Eu ando desacreditado O amor passou e fez estrago Eu ando desacreditado E o melhor é me fechar Me fechar Mão da mão! Bora! Com o amor quando seca não dá pra correr Pode interferir, mas eu quero viver Eu vou me seguir, se for com você Aí você vem e me deu proteção Baixou minha guarda, fechou que emoção Tirou o fulminante do meu coração O amor quando se agra não dá pra morrer Pode interferir, mas eu quero viver Eu vou me seguir, se for com você Muito obrigado minha gente O amor O amor Um bozinho meu irmão, que lindo né É bom demais né, eu vou cantar nossas canções Maravilhoso É gostoso, sabe o que é bacana? Porque antigamente eu não tinha, eu tava falando até isso pro Diogo É verdade Que eu não tinha música, eu não tinha música pra tocar né E aí eu, como eu já cantava as músicas da Alcione E aí como eu não tinha música, eu falava que toda a música da Alcione que saia era minha de trabalho Era um recurso né Era um recurso que eu tinha que mostrar Mas é muito gratificante ver a galera de São Paulo cantando a minha música Obrigado viu Meu irmão, como é que começou a sua história com o samba? Foi desde quando? Desde pequeno? Família? Como é que foi esse negócio? Na verdade a minha história, a minha história com o samba ela começou É... Tem igreja no meio? É o botequim, o botequimzinho, aquele sambinho, aquele barulhinho Só que eu sempre tive vontade de ser ator Meu sonho era ser ator Bacana E aí eu comecei fazendo teatro E aí depois eu ia pro teatro, voltava Voltava à tarde, a roda de samba Tava ali Tava ali, eu parava ali, ficava ouvindo, coisa e tal E aí eu queria tocar um tamborim Aí o cara falou, meu cumpadi, fica aí, daqui a pouco tu vai tocar E aí eu ficava esperando, esperando, esperando E nunca tocava o tamborim Mas era um belo dia, eu falei que queria cantar um samba E aí eu cantei Dó menor, por favor, Dó menor Faz aí, Dó menor Diz aí meu samba, o ano inteiro Comprei surdo e tamborim Gastei tudo em fantasias Era tudo que eu queria E ela jurou desfilar pra mim A minha escola estava bonita Bonita Era tudo que eu queria ver Em retalho de setim Eu dormi o ano inteiro E ela jurou desfilar pra mim Mas chegou O carnaval Ela me desfilou Eu chorei Na avenida eu Não pensei que mentia Aqui a brocha que eu Bati na palma da mão Mas chegou Chegou O carnaval Chegou O carnaval Ela não Desfilou Eu chorei Eu chorei Não pensei que mentia A cabrocha que eu tanto amei Não pensei que mentia A cabrocha que eu tanto amei Não pensei que mentia A cabrocha que eu tanto amei A cabrocha que eu tanto amei Chegou a fazer curso Nessas coisas Eu fazia palhaçada Era palhaçada mesmo Não era curso Na escola Nessas coisas Era na escola Tinha um Seide Quintino na escola E aí eu fazia teatro Era o único recurso Perto de casa Que era de graça E lá tinha vários testes pra fazer E aí eu fiz um teste Com um filme chamado Tropa de Elite Que tinha uma cena muito importante Que era um neguinho pra fazer Eu falei Esse neguinho sou eu Tô preparado Aí eu falei Tem que fazer um teste Qual o teste Ele falou Morreu Eu falei Deixa comigo Que eu vou morrer Direitinho Direitinho E eu avisei a minha família toda Que eu ia participar desse filme Aí eu avisei Minha mãe Inclusive eu queria usar a voz Com a minha mãe Eu trouxe minha mãe pra ver O Diogo Nogueira Tá ali Bate palma minha mãe Primeira frase da minha mãe Que resposta Primeira frase da minha mãe Quando chegou no camarim Minha mãe falou assim Ele é lindo né meu filho Aí tá curtindo mãe Tá curtindo Coisa linda E aí Continuando E aí A cena era muito importante Tinha que morrer Eu falei Morrer é comigo E aí o O cara lá em cima Vai dar um tiro E eu vou entregar o envelope Quando eu entrego o envelope Acabou o filme pra mim Aí eu morro Aí eu falei É melhor Vou cantar a pagode Porque Então canta A gente dura mais Então canta Vamos cantar então Qual é a música Essa música Foi um samba que eu gravei Eu gosto muito da lenda dessa música Que nunca perca o sentimento Que nunca perca a transparência Que seja só cumplicidade Que o nosso amor Não sofre a vestidência Que nunca perca intimidade Que nunca perca a indecência Que a gente é desce da saudade Mas se der vontade Não vai ter carência Se rolar uma briguinha É até normal Uma pitada de ciúme Não faz mal É isso aí Faz parte Vai ter dias que você não esteja Fim de papo Nesses dias eu aceito te amar Que nunca perca o sentimento Que nunca perca a transparência Que seja só cumplicidade Que o nosso amor Não sofre a vestidência Que nunca perca a intimidade Que nunca perca a indecência Que a gente é desce da saudade Mas se der vontade Não vai ter carência É assim ó Se rolar uma briguinha É até normal Uma pitada de ciúme Não faz mal Covagem Faz parte Vai ter dias que você não esteja Fim de papo Nesses dias eu aceito te amar Como é que é? Como é que é? Canta o refrão Você Eu topo tudo Eu não quis ser tão apaixonado E que assim seja a nossa oração E cada dia seja o nosso amor Abençoado Que o amor seja abençoado Sempre 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 Viva Viva Era só isso que eu queria da vida Uma cerveja, uma ilusão atifida Meio de sétima, uma verdade chinesa Com a intenção de um beijo doce na boca A tarde carne te levanta a magia Quem sabe a gente vai se ver outro dia Quem sabe o sonho vai ficar na conversa Quem sabe até a vida apague essa promessa Muita coisa a gente faz Seguindo o caminho que o mundo traçou Seguindo a cartilha que alguém ensinou Seguindo a receita da vida normal Mas o que é vida afinal Será que é fazer o que o mestre mandou É comer o pão que o diabo amassou Perdendo da vida o que tem de melhor Senta A vontade Tá em casa como um copo Dá um tempo que a tristeza vai passar Deixa pra amanhã Tem muito tempo O que vale ao sentimento Teu amor Que a gente tem no coração Senta Se acomoda A vontade Tá em casa como um copo Dá um tempo que a tristeza vai passar Deixa pra amanhã Deixa pra amanhã Tem muito tempo O que vale ao sentimento Teu amor Que a gente tem no coração Quero ir na fonte do teu ser E banhar-me na tua beleza Guardar em pote gotas de felicidade Matar saudades que eu não existia Afagar teus cabelos molhados Pelo ovário que a natureza rega Com a sutileza Com a sutileza que me fez a perfeição Deixando a certeza de amor no coração Lembra do cada boa E aí Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu lugar Eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro E na beleza desse teu lugar Eu quero estar o tempo inteiro Quero saciar a minha sede Do desejo da paixão Que vem por cima Vou me emprenhar E dançar a mata Só porque Existe uma cascata Que tem água cristalina Aí então Vou te amar com sede Na relva, na relva E você quiser Quero te pegar no copo E te deitar no sol Quero te pegar no copo E te deitar no sol E te fazer Vai tocar na boca Come aqui aí então Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu lugar Eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu lugar Eu quero estar o tempo inteiro Maravilha! Transcontinental 104,7 Fica ligadinho aí com a gente É, é Nete broca Sou uma estrada dessa vida Eu te conheci, ó Vem, és tão vestido de Mal sucedida Por um falso amor Dei afeto Dei afeto e carinho Como retribuição Procuraste um outro ninho Em desalinho Ficou meu coração Meu peito agora é só Paixão Meu peito agora é só Paixão E numa estrada Numa estrada Numa estrada dessa vida Eu te conheci, ó Vem, és tão vestido de Mal sucedida Por um falso amor Dei afeto Dei afeto e carinho Oh, amor Dei afeto e carinho Procuraste um outro ninho Em desalinho Ficou meu coração Meu peito agora é só Paixão Meu peito agora é só Paixão Tamanho Tamanho de ilusão Me deste a flor Me enganei Redondamente Pensando em te fazer o bem Eu me apaixonei Foi meu E agora E agora O meu nome Paixão Me demora A alegria Partiu Foi embora Eu não sei viver Sem teu amor Sozinho Ponto a minha Doido Numa estrada Numa estrada Numa estrada Dessa vida Eu te conheci, ó Flor Vem, és tão desiludida Mal sucedida Por um falso amor Dei afeto Dei afeto e carinho Como retribuição Procuraste um outro vinho Em desalinho Ficou meu coração Meu peito agora é só Paixão Meu peito agora é só Paixão Tamanho Tamanho de ilusão Me deste a flor Me enganei Redondamente Pensando em te fazer o bem Eu me apaixonei E aí moçada Como é que é então? Foi meu E agora E agora O meu nome Paixão Me demora A alegria Partiu Foi embora Eu não sei viver Sem teu amor Sozinho Ponto a minha Doido Sozinho Ponto a minha Se dança Sozinho Sozinho Ponto a minha Doido Tá tocado a boa Transcontinental Valô, Mumuzinho Chega mais Vem, ô cumpade Qual foi o Como foi a emoção Que você teve assim A primeira emoção O primeiro sentimento Que você teve Quando você pisou Pela primeira vez No palco E pôde cantar assim Pro público Como esse Pra uma galera assim Já cantando As suas canções Eu tava relembrando Quando eu fiquei Pandeiro Quando Primeira vez que eu subi No palco assim Lotadão Foi um cara Que me deu oportunidade Lá atrás Ele foi fazer um show No Canecão Antigo Canecão Sim E eu fazia coro Na banda dele Que era o Dudu Nobre Dudu Deixar um abraço Pra ele E aí no belo dia Ele falou assim Canta um samba lá E aí eu tomei conta Do palco Foi a primeira vez Que eu subi no palco Assim E cantei Pra galera Pra galera toda Grande assim Muito maneiro Aí depois Pude seguir a minha estrada E poder cantar As minhas músicas Bom demais né Muito bom Então canta o samba Pra gente aí Vamos lá Vamos lá Mais um samba Que eu gravei assim Se toda vez que a gente se olhar Oh, oh, oh Pra ter saudade De é recaída De que valeu a gente separar Oh, oh, oh De que valeu me expulsar Da sua vida Eu sei que não devo Mas não vou negar Quando você me liga Arrepia Arrepia É, gente Tá uma onda diferente Totalmente vulnerável Alegria incontrolável Quando tá na minha frente Mas quando você tá longe A tristeza é permanente Meu sorriso se esconde Quando chamo não responde Coração fica doente Será que a gente Será que a gente fica Ou talvez Pro gasto da vida Será que a gente tem disposição De ver o outro com uma paixão Vou conversar que não Eu tô na tua mão Não quero despedida Será que a gente volta de uma vez Será que a gente dura Dura, dura, dura mais um mês Será que a gente fica doente Pro gasto da vida Será que a gente tem disposição De ver o outro com uma paixão Vou conversar que não Não quero despedida Quem tá gostando faz barulho Se toda vez que a gente se olhar Vocês Pra ter saudade De que valeu a gente De que valeu a gente Separar De que valeu me expulsar Da sua vida Eu sei que não devo Mas não vou negar Quando vou Arrepio o corpo todo Arrepio o corpo todo É uma luta diferente Será que a gente Será que a gente dura Mais um mês Será que a gente fica No talvez Pro gasto da vida Será que a gente É uma disposição De ver o outro com uma paixão Vou conversar que não Não quero Não quero Transcontinental Será que a gente volta De uma vez Será que a gente dura Mais um mês Será que a gente fica No talvez Pro gasto da vida É Será que a gente tem Disposição De ver o outro com uma paixão Vamos conversar que não Maravilha, maravilha Vocês estão gostando? Então dá um grito aí Uma convidada especial acabou de chegar aqui No Batucada Boa E eu quero trocar uma ideia com a nossa querida e maravilhosa Alcione Marrom Fala com a gente Aumenta um pouquinho da voz pra ela aqui o ambiente Pra ficar bacana O mundo inteiro, o Maranhão inteiro tá aqui presente Você é muito bonito Obrigado minha madrinha Você sabe que eu ia te fazer uma pergunta E eu costumo, às vezes eu demoro um pouco Esse processo de música Aí você quando não grava um disco, grava um single né Sim E aí você lança uma música e depois lança outra música Eu demoro um pouco às vezes Porque eu prefiro não gravar do que gravar uma merda Gravar uma música ruim Prefiro não gravar E eu não sou aquele tipo daquele cara que Que eu tenho que gravar a música pra Pra poder fazer Não, não Então eu espero um pouquinho Às vezes eu fico Um mês, dois meses E acaba construindo uma carreira né E eu gosto de achar a música É E aí às vezes as pessoas falam Caraca, você demora a gravar Mas é porque A gente não pode gravar qualquer coisa A gente tem que gravar uma música Que tem a verdade no que você gosta Sim E essa música que eu vou cantar agora É uma música que eu fui num show Do Chitãozinho Chororó Gravação no DVD E aí várias pessoas da música Como do sertanejo E tinha uma pessoa do samba que era Alcione Perfeito E aí Alcione cantou essa música Eu falei, vou roubar essa música Vou pegar essa música Vou colocar no meu show E aí eu coloquei no meu show Essa música que eu queria cantar pra vocês Homenageando Nossa Marrom Alcione Pode chamar ela? Chama Chama Marrom Agora eu tô magra hein Tá vendo? Melhor assim A gente já não se entendia muito bem A discussão já era coisa mais comum E havia tanta indiferença em teu olhar Melhor assim Melhor assim A quem fingir se você não tem mais amor Os teus desejos já não me procuram mais Se na verdade Se na verdade Pra você eu já não sou Ninguém De coração Eu só queria que você Eu ia falar isso Que eu consiga Te fazer o que eu não fiz Que você tenha Tudo aquilo que sonhou Mas vai embora Ai diz que a dor Mas o que mais deu o coração Ai diz que eu morra Me humilhando de paixão E me ajoelho Te implorando pra ficar Comigo Não diz mais nada Ai não, menininho Eu me aguento, pode crer Mesmo que eu tenha que chorar Que lindo, que lindo, bonito, bonito demais Marrom, que coisa linda Mas vai embora Antes que a dor Meu sobrinho Ajoelho Ajoelho Mas meu coração Ai diz que eu morra Me humilhando de paixão E me ajoelho Te implorando pra ficar Comigo Não diz mais nada A dor é minha Eu me aguento, pode crer Mesmo que eu tenha que chorar Pra aprender Vou me esquecer Vou me esquecer Maréu inteiro tá feliz com vocês Obrigado, gente Vamos bater palmas pra Alcione aí Alcione, Marrom Uma grande intérprete Tu é Dá pra falar Mas tem aquele mineiro também Aquele mineirinho Que come no sapatinho Ah, tem Acho que é só o maior Aquele mineirinho Ele é lindo Nosso amor A história de nós dois Chegou Se eu me dar Eu me lembro Valeu Doeu Mas tudo Quem sabe um dia Eu vou gostar De outra Alguém Não tem mais as lentes do coração Se seu corpo ainda quer Vai chover Vai chover do seu olhar Em outra direção Vendo forte Que a vida sobrou Derrubou um ninho de amor Onde eu sou Onde eu sou Um se ama O que for se dá dor O oceano Se é navegador Lá maior Lá 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 Tô fazendo amor Com outra pessoa Mas meu coração Vai ser pra sempre bem Que bonito, né, meu velho? Ô, nego velho! Ô, nego velho! Ô, nego velho! Estão comigo muito tempo, meu velho Tocaram comigo todos, nego velho Quase Vocês no coral! No coral! No coral! Vou falar que é louco Vou falar que é paixão E dizer o que eu sinto quando eu tô ficando e pensando em você Vou fazer o que for e com toda emoção A verdade é que eu me esqueci a lenda, não sei se esquecer E depois acabou a ilusão A ilusão que eu criei A emoção foi valente, só perde o tempo correr Já não sei o que é amor O que eu falei Não é pra ver nessa hora que eu tenho que fazer depois do prazer Ficar dentro do meu peito E aí, nego velho! Ô, nego velho! Ô, nego velho! Eu tô pensando no meu peito, eu amo liberdade E quando desejo bem lá É que o nome que eu chamo Pode me encontrar de alguém, mas é você que eu amo É você que eu amo Eu gosto Essa palhaçada de imitar Já tá dentro de mim, eu não consigo, cara Ah, mas é isso, cara Eu não consigo deixar de imitar É o ator que vive dentro de você aí, nego Não tem como É Baixa um negócio Eu já tô do primo Canta uma atua então agora, meu Vamos embora? É, pô Ah, essa música tocou muito E toca até hoje na Transcontinental Maravilha Vai, maestro Quem sou eu? Não sei quem sou quando estou com você Me sinto artista de cinema Esqueço de qualquer problema Onde está o meu juiz? Aonde foi parar? Perco o sentido É só você chegar Com essa vontade de... É bom, olha essa Valeu Conhecer você Valeu A gente se envolver Valeu Deixar você entrar Na minha vida Como é que é? Apontei Teu coração Me atirei Apostei Solta a voz Canta forte Canta forte Meu amor Tem uma voz Só dança a você Na minha vida A gente se vê Eu não consigo E 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 eu não consigo A meu amor Esse amor Tem uma dança a você Mas a culpa A gente se dá E a gente se vê Que bonito Muito afim Quem sou eu? Não sei quem sou Quando estou com você Eu me sinto artista De cinema Esqueço de qualquer problema Onde está O meu juiz? Aonde foi? Perco o sentido É só você Chegar Com essa vontade De Valeu conhecer você Valeu? Valeu Ed show Juninho A gente se envolver Valeu Deixar você Entrar Na minha vida Apontei Nessa paixão Vocês, vocês, vocês Beijo Beijo Mãe Meu amor, esse amor que balança você Faz a boca girar, faz o corpo tremer É o curto circuito aqui dentro de mim Que explode no peito quando eu tô afim Meu amor, esse amor que balança você Faz a boca girar, faz o corpo tremer É o curto circuito aqui dentro de mim Que explode no peito quando eu tô afim Muito afim Quem sou eu Luzio Obrigado, gente. Olha que bom demais. Muito bom. Coisa linda. Quanto tempo aqui? Quanto tempo? Cara, a gente tá aqui, acho que é o segundo mês. Segundo mês? É. Belo projeto. Quem tá gostando faz barulho. A gente teve aqui, teve Zeca Pagodinho, Jorge Aragão, É. O que mais? Pericles, Thiaguinho, Mamuzinho. Muito legal. Semana que vem tem Martinalha. O bagulho tá bom. Martinho da Vila na outra semana. Quem vem aí? Pô, é só chegar, gente. Batucada boa. Não é, meu compadre? Simbora. Nascido nosso grupo em dois maiores de dia Ó, votos da família de vida feliz Andar e pelotar um pássaro de aço Sonhava o filho de umedecer cansaço Com as fardas mais bonitas desse meu país O pai ganhando o dedo e dedo na aviota Sorriu e parecia mesmo ser feliz Vem! Vida boa Quanto tempo faz Que felicidade Que vontade de tocar viola de verdade E de fazer canções como as que fez meu pai E de fazer canções como as que fez meu pai E de fazer canções como as que fez meu pai Bom dia de tristeza me faltou o velho Que falta lhe confesso que ainda hoje faz Me abracei na bola e pensei ser um dia Um craque da pelota me torna rapaz Bom dia, chutei mais macho que deu Sem ter mais do velho pra tirar o medo Mais uma vontade que ficou pra trás E aí, como é que é, então? Vida à toa O tempo vai E eu Sem ter maldade Na inocência de criança de tampouco de idade Troquei de mal com Deus pra me levar meu pai Troquei de mal com Deus pra me levar meu pai Troquei de mal com Deus pra me levar meu pai E assim, crescendo, eu fui me criando sozinho Aprendendo na rua, na escola e no lar E eu me tornei uma bambambã da esquina Em toda brincadeira e briga em namorar Até que um dia eu tive que largar o estudo E trabalhar na rua sustentando tudo Assim sem perceber eu era adulto já E vida boa E vida boa Alô, Trântico Constitucional E vida boa Tá bonito demais isso aqui Vai Vai No tempo Vai Ah Mas que saudade Mas eu sei que lá no céu O velho tem vaidade E orgulho de seu filho ser igual seu pai Pois me beijaram a boca e me tornei poeta Mas tão habituado como adverso Eu temo se um dia me machuca o verso Meu medo maior a espelho se quebrar Meu medo maior a espelho se quebrar Meu medo maior a espelho se quebrar Meu medo maior Meu medo maior a espelho se quebrar Tudo nasceu de brincadeira As coisas que tá ilusando Veio no vento sem destino Amor venido fez paixão Foi me invadindo um pouco a pouco a pouco E me tirou do paraíso E me tirou do paraíso E me tirou do paraíso Me leva Me faz a ficar junto dela É desse amor que eu preciso Preciso e não posso esquecer Eu passo de tudo no mundo Pra não te perder Me leva Me leva Me leva Me leva Me leva Me faça ficar Junto dela É desse amor Que eu preciso Preciso e não posso esquecer Eu faço de tudo No mundo Pra não te perder Tudo nasceu de brincadeira Nas cordilheiras Da ilusão Veio no vento Sem destino Amor menino Fez paixão Foi me invadindo Pouco a pouco Me deixou louco de prazer Depois sumiu no mesmo vento Fiquei aos poucos sem você Deixou marcado o seu sorriso Não me deixa de esquecer Geral ao vivo Geral ao vivo Aqui no ao vivo E me tirou Do paraíso Sem o sentido pra viver Quero ouvir geral ao vivo aqui Me leva Me leva Me leva Qualquer que me leva pra ela Me leva Me leva Me faz eu ficar Me leva Me leva É desse amor Que eu preciso Preciso e não posso esquecer Eu faço de tudo No mundo Me leva Me leva E me leva Me leva Me leva Me faz eu ficar Jovem É desse amor Que eu preciso Preciso e não posso esquecer Eu faço de tudo No mundo Pra não te perder Eu faço de tudo No mundo Pra não Te perder Eu faço de tudo No mundo Pra não te perder Aê, bandida Mumuzinho Me conta uma coisa, meu compadre E o esquenta, malandragem Como é que foi que pintou o convite pra chegar Pra fazer parte daquele grupo tão seleto Com Péricles É... É... Xande de Pilares Leandro Sapucaí Arlindo Arlindo Cruz Na verdade o esquenta A Regina Ela tinha já A ideia de juntar, né Tudo que fosse diferente Ela queria juntar Raça Religião Tudo E aí A música Sertanejo com funk Pagode Enfim, tudo Brasil, né Que nem misturou o Brasil É o que ela Sabe fazer E aí ela Me chamou pra fazer Uma participação Participação no programa E eu acabei ficando no programa Dominando, né Meu compadre É, devagarzinho Devagarzinho E aí eu fiquei Seis anos no programa Foi um programa que mudou a minha vida Que me deu a oportunidade De mostrar o meu som A minha música E infelizmente o programa Acabou Mas eu acho que deve voltar Com outro formato Agora A Regina Vai voltar Com outro programa Mas eu acho que a história Do esquenta A gente conseguiu Mostrar pro Brasil Um pouco dessas indiferenças Diversidade, né Do brasileiro Do povo brasileiro Isso aí De toda a nossa cultura Isso aí Precisa, né De todo esse povo, né Canta aí pra gente, meu compadre Vamos cantar Eu regravei uma música No meu disco Disco anterior De uma cantora daqui de São Paulo Que eu gosto muito Foi sem querer Que derrabei Toda emoção Com dererê E cerquei Seu coração Com dererê E machuquei Te feri E não entendi Com dererê Como dói A solidão Não, 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 não Como é que é? Agora estou sozinho A estrada dessa bíblia Está difícil Sem você Sem você E você não está Por perto Pra poder me ajudar Vamos cantar Hoje eu estou Arrependido Arrependido Do que fiz Com dererê Veio o time De perdão Perdoa a paixão Ai, meu coração Tão solitário Sem você Com dererê Estadente de paixão Joga a mãozinha pra cima Vamos cantar Agora estou sozinho Precisando de você Oh, de você E você não está Por perto Pra poder me ajudar Me ajudar A estrada dessa bíblia Não está Difícil Sem você Oh, sem você E você não está Por perto Pra poder me ajudar Joga a mãozinha pra cima Oh, oh, oh Que foto bonita Vou fazer um quadro Na minha casa Com essa foto Vou botar na minha parede Aquela foto ali Oh, oh, oh Vem pra cá E você não está Por perto Pra poder me ajudar E você não está Por perto Pra poder Bom demais! Transcontinental FM 104,7 Simbora! Vamos clarear a vida, gente! A vida é pra quem sabe viver Procure aprender A arte Pra quando apanhar Não se abater Ganhar e perder Faz parte Levante a cabeça, amigo A vida não é tão ruim No mundo a gente perde Mas nem sempre o jogo é assim Pra tudo tem um jeito E se não teve jeito Ainda não chegou Ao fim Mantenha a fé na crença Se a ciência não curar Pois se não tem remédio Então repetiado está Já é um vencedor Quem sabe a dor De uma derrota A enfrentar E a quem Deus prometeu Nunca faltou Na hora certa O bom Deus Dará Deus é maior Maior é Deus E quem está com Ele Nunca está só O que seria Do mundo sem Ele Deus é maior Maior é Deus E quem está com Ele Nunca está só O que seria Do mundo sem Ele Chega de chorar Você já sofreu demais Agora chega Chega de achar Que tudo se acabou Pode a dor Uma noite durar Mas um novo dia Sempre vai raiar E aí E quando a merda Desesperar Clare, clare Clare, clare Clare, clare Clare, clare Clare Clare, 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 clare Maior Maior é Deus E quem está com Ele Nunca está só O que seria Do mundo sem Ele Deus é maior Maior é Deus E quem está com Ele Nunca está só O que seria Do mundo sem Ele Chega de chorar Você já sofreu demais Agora chega Chega de achar Que tudo se acabou Pode a dor Uma noite durar Mas um novo dia Sempre vai raiar E quando menos esperar Clare 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 Dos prazeres que você me dá Quando eu não sair de uma roda Você dorme cedo, eu só vou deitar Quando dou o tom na viola pro galo cantar Ai, amor, amor me perdoa se às vezes eu surto Tirando essas ondas que curto e não lembro de voltar Você sabe bem minha dor, se é uma gêmea Quem tem a alma boa, não consegue segurar É que o samba pega que nem feitiço E quando me pega eu me guis Só saio quando acabar Eu vou pra gambó e de lá vou pra lá Aí o consenso me escapa Amor, eu não sei como evitar Eu subo a Corine pra minha surpresa Alguém de Santa Tereza Que o dia já vai estaria firmando a palma da mão Borro dos prazeres que você me dá Quando eu não sair de uma roda Eu vou te levar Você dorme cedo, eu não Eu só vou deitar Quando dou o tom na viola pro galo cantar Ai, amor, amor me perdoa se às vezes eu surto Tirando essas ondas que curto e não lembro de voltar Você sabe bem minha dor, se é uma gêmea Só no banheiro Quem tem a alma boa, não consegue segurar Segurar É que o samba pega que nem feitiço E quando me pega eu me guis Só saio quando acabar Eu vou pra gamborra e de lá vou pra lá Aí o consenso me escapa Por eu não sei como evitar Eu subo a Corine pra minha surpresa Alguém de Santa Tereza Que o dia firma em geral vem Borro dos prazeres Quando eu não sair de uma roda Você dorme cedo Eu não Eu só vou deitar Quando dou o tom na viola Mais uma pra afirmar, vem Borro dos prazeres Quando eu não sair de uma roda Você dorme cedo Eu só vou deitar Quando dou o tom na viola pro galo cantar É, pretinha, 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 pretinha Prepara a cama pro papai Que papai tá chegando de São Paulo Do Batucada Amor, me perdoce Às vezes eu fico muito louco Mumuzinho! Me fala aí, meu compadre Novos projetos Novos CD Vai lançar Vai fazer disco ainda Pensa em gravar DVD O que que tá rolando, meu compadre? Pra gente saber É, esse ano eu vou fazer Eu acabei de sair dos Trapalhões agora Que foi um projeto bacana É, me fala dessa parada aí também, meu compadre Um projeto muito bacana Que foi uma homenagem Vou te falar Tu é pica, meu amor Vou falar o palavrão Porque, pô Tu tá esculachando, velho Tu faz uma parada muito Eu acho que quando bate dia 5 A gente tem que fazer de tudo É verdade, né? Esse número me persegue dia 5 Dia 5, né? Quando bate dia 5 Chega um monte de carta lá em casa Pagar os boletos Aí eu falo Eu tenho que fazer alguma coisa E aí O esquenta Finalizou Parou E aí me chamaram Pra fazer os Trapalhões Aí eu Eu fiz essa Essa homenagem De coração Me dediquei Pra fazer o Mussum, né? Na verdade É só mesmo fazer com que vocês Lembrasse do Mussum Do jeito dele Da maneira que ele brincava Mas graças a Deus O projeto foi um projeto Que foi muito bem aceito Assim Então É maravilhoso Eu dou muita risada Tu faz muito bem, cara Obrigado Você faz a gente relembrar Daquele ícone Daquela pessoa Maravilhosa e irreverente Carioca, brasileira Aquele jeito Do samba Do samba, né? Sambista Do morro, né? Da rua Da rua Da rua Porra Parabéns, irmão Parabéns Sou seu fã De verdade Obrigado Você sabe que você Você sabe que um dia você Teu vizinho, né? Porra Tô te esperando lá Eu tô tentando ser vizinho Do Diogo Nogueira Mas um dia eu vou chegar lá Ah, porra Você sabe que eu Eu vou no japonês Ali na esquina Ali no japonês Aham, no Ramura Ramura Vou lá direto Aí eu falo Viu o Diogo aí? O Diogo acabou de passar Eu falei Um dia eu vou ser vizinho Do Diogo Nogueira Mas é isso E agora eu vou fazer Eu vou gravar um DVD agora Esse ano E E Também vou fazer parte Do show dos famosos Eu sou convidado? Você vai ser convidado Eu vou Na verdade Eu vou homenagear Mas você Você tinha que estar lá, cara Você tinha que estar lá Você sabe disso Você sabe disso Eu vou Vou assistir Mas aí eu vou fazer Eu vou homenagear Grandes artistas No Faustão Todo domingo A partir de março Eu vou estar lá Homenageando Eu escolhi alguns Muito maneiro Eu escolhi alguns cantores Como Emílio Santiago Emílio Santiago Jair Rodrigues Jair Rodrigues É Wilson Simonal Que maneiro É Alcione Eu vou fazer também Ludmilla Eu vou fazer Porque eu sou dessas Então vocês vão curtir Em breve Esse projeto Bacana Então é isso Irmão Canta mais um samba Para a gente aí Ah, eu gosto muito Desse samba Eu gosto muito Esse samba Foi um dos primeiros Que eu gravei Vai Eu gosto muito Coral lindo, hein? Difícil é mim. Eu não te ouvi. Arroquidão da sua voz, jogando charme pelo ar. Não sabe o quanto me seduz, já vem você me estontear. Arroquidão do teu olhar, eu sei, eu posso, eu posso desenhar você. Reproduzir com perfeição, seus traços posso detalhar, gravados na imaginação, eu tô querendo te provar, aceita! Receba o meu calor, me livrar dessa dor de vez. Pro mundo ter mais cor, me deixar de lado a incêndio. Roda de samba, palma da mão! Aceite o meu amor, receba o meu calor, me livrar dessa dor de vez. Um abraço, pessoal, do pagode da vela! Deixar de lado a incêndio. Palma da mão! Tchá, 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 tchá! Palma da mão, palma da mão, palma da mão Na maducada, na maducada, só maior, só maior Baixa a mão na mão Na pureza da flor, e o teu cobertor Verdadeiro amor, sou eu, sou eu, sou eu E na pureza da flor, sou eu E o teu cobertor, sou eu Verdadeiro amor, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Foram me chamar, eu estou aqui o que é que há Foram me chamar, eu estou aqui o que é que há Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou, apesar desse chão devagarinho Alguém me avisou, apesar desse chão devagarinho Aí ó Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, amor demais Sou eu, amor de mamãe, até morrer, sou chato lá demais Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, amor demais Sou eu, amor de mamãe, até morrer, sou chato lá demais Maravilha! Tomuzinho! Transcontinental FM 104,7 É, canta mais aí, cara, bora! Sério? É É verdade Vou de casa pro trabalho, do trabalho, vou pra casa na moral Se eu zoeira assim, vai logo num bagulho, eu tô legal Faz a som, faz a chuva pra você, nunca tá bom Tchau Capaz, conta Olhum Virar ируj Mas eu tenho Reclamações a fazer Mas eu tenho Que conversar com você Mas eu tenho Reclamações a fazer Lucais Moratas Eu tenho Que conversar com você A pia tá cheia de loso O banheiro parece que é de botiquim Nós vamos dar Enquanto Base Quando o cantor não sabe a letra Se eu largar o freio Você não vai me ver mais Se eu largar o freio Vai ver do que sou capaz Se eu largar o freio Vai dizer que sou ruim Se eu largar o freio Vai dar mais Vai dar mais Para poder, para poder, para poder, para poder Fala maior, fala maior Eita povo pra lutar Vai gostar de trabalhar Nunca vi tão disposto Nunca tá de cara feia Sempre tá descancarado No prato, sorriso, no gosto Se rola o pé inteiro Aonde? A mão no bolso A mão no bolso Se o vizinho ao lado está passando Por uma situação Ele faz o mutirão E agita a situação Então por que que essa gente que vem não aprende a lição Com esse povo que nada tem Mas tem bom coração Então por que que essa gente que vem não aprende a lição Com esse povo que nada tem Mas tem bom coração Então por que que essa gente que vem não aprende a lição Com esse povo que nada tem Mas tem bom coração Com esse povo que nada tem Mas tem bom coração Com esse povo que nada tem Mas tem bom coração Com esse povo que nada tem É que em cada experiência Se aprende uma lição Deus a sofrer por amar assim Me dediquei, mas foi tudo em vão Pra quem se largar Sem tua vida Pode encontrar Quem te ame Com toda a força e a dor Assim Sucumbirá Tem que lutar Tem que lutar Tem que lutar Não se abater Só se entregar A quem te merecer Não estou dando Nem vendendo Como o ditado diz O meu conselho O meu conselho é pra viver O meu conselho é pra viver Feliz O meu conselho é pra viver Feliz O meu conselho é pra viver Oh, insensato Oh, insensato Destino pra quem Tanta desilusão do meu viver Eu quero apenas ser feliz Ao menos uma vez E conseguir O acalando da paixão Foi desprezado e magoado Por alguém que a mortou Meu coração, coração Foi desprezado e magoado Por alguém que a mortou Meu coração, destino Destino Porque fazes assim Tenha pena de mim Veja bem, não mereço sofrer Quero apenas um dia poder Viver no mar de felicidade Com alguém que me ama de ti Destino Destino Porque fazes assim Tenha pena de mim Veja bem, não mereço sofrer Quero apenas um dia poder Viver no mar de felicidade Com alguém que me ame de verdade Com alguém que me ame de verdade Com alguém que me ame de verdade Faz um só menor, só menor Oh, quanta mentira suportei Deste teu cinismo de doçura Pode parar com essa ideia de representação Os bastidores se fecharam com a desilusão Pode parar com essa ideia de representação Os bastidores se fecharam com a desilusão É mentira, é mentira Bota mel, bota mel em minha boca Me ama, depois deixa a saudade Será, será, meu amor é isso Se é feitiço vou jogar flores no mar No raio de luz o sol voltará a brilhar E se apagou e deixou de olhar Se eu olhar No raio de luz o sol voltará a brilhar E se apagou e deixou de olhar Vai, 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 vai Mumuzinho, vai Mumuzinho Toma da mão, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Não importa a idade, não importa o tempo Seja saudita também Palma da mão, palma da mão Mas cuidado, não vai se entregar Nosso caso não pode passar É tão bom se querer, sem saber Não vai terminar Quando a luz se deixa alinhar Pode deixar Quando a sombra é aberta Olhe pro lado, olhe a tocada boa Bate na palma da mão Estarei por laraiá Palma da mão Laraiá Vai meu compadre, vai Laraiá 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 Não, pra que lamentar Se o que aconteceu Era de esperar Se eu lhe dei a mão Foi por me enganar Você entender Que amor não pode haver Sem compreensão Muita saúde, minha gente Muita saúde Viva o samba Viva o batucada boa Valeu, transcontinental E aí está O que aconteceu O que aconteceu Você discutiu O que era seu Veja só O que era Usou e abusou Fez o que quis Agora se desespiar Dizendo o que é Infeliz Eu, hein Não foi surpresa pra mim Você começou pelo fim Não me comove o prato De quem é ruim E assim Quem sabe essa água passando Você veio assim Desde mim Dos erros que tanto Sentiu por prazer Pra vingar-se de mim Diz que é carente de amor Então você tem que mudar Se precisa pode me procurar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Se eu me der a mão Foi por me enganar Você entender Que amor não pode haver Sem compreensão Lá, 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 lá A desunião Lá, 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 lá Tem de aparecer Lá, 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 lá E aí está Lá, 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 lá O que aconteceu Lá, 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 lá Se eu me destruí O que era seu Tem uma muito boa assim, ó Vamos embora, vamos Elevador é quase um templo Exemplo pra vinar Teu sono Dá um barco de serviço Tá de compromisso Seu social tem dono Toma Quem sente a vez Não quer vitória Somos herança da memória Temos a cor da noite Filho de toda sorte Fato real Bate na mão Se preto de alma branca Pra você É o exemplo da divinidade Não deixa ajuda só nos pais Somos herança da memória Vem resgatar nossa identidade Se preto de alma branca Pra você Vem resgatar nossa identidade Vem resgatar nossa identidade Se preto de alma branca pra você Vem resgatar nossa identidade Sai desse compromisso Não vai no de serviço Seu social tem dono Não vai Quem sente a vez Não quer vitória Somos herança da memória Queremos a cor da noite Filho de toda sorte Vem resgatar nossa identidade O Bacana disso tudo é... Minha mãe sempre me ensinou que a generosidade e a humildade, a gente consegue chegar e sair em qualquer lugar. E desde pequeno, quando eu entrei no mundo da música, é a generosidade e a humildade. E o papai do céu está me levando para vários caminhos, só com esse segredo, humildade e generosidade. E para mim, é emocionante subir nesse palco aqui, porque São Paulo é um público muito, muito sério. É um público que sabe tudo de samba. São Paulo conhece de verdade. Gosta, né? Gosta de verdade. Gosta. E não é aquele público que chega para beber cerveja, não. Ele quer ver o samba. Ele quer ver o samba. Bebe até uma cerveja. Mas o samba é fundamental. Então, na moral, vocês são demais. É foda mesmo. Obrigado, Transcontinental. Obrigado, Gil. Obrigado, mamuzinho. Deus abençoe. Amém, irmão. Obrigado, gente. Ah, tem uma música nova. Tem música nova? Tem. Então, canta aí para a gente. Essa música, ó. Essa música era agradecer o Pezinho. Que feio. Olha só. Essa música. Pezinho. 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 Compositor. Ih, cara. Compositor e produtor. Foi esse vinho aí. Esse vinho está batizado. E aí o Pezinho me mandou a música toda pronta. Eu falei, Pezinho, está faltando só um negócio. Está faltando um negócio do Nego Nego. Nego Nego. Ele falou, canta aí. Eu fui e cantei. E aí ele falou, vou deixar. Vou deixar. Deixa. Cadê meu Nego Nego? 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 Cadê meu Nego Nego Nego? A música é assim, ó. Só o violão. Tudo está do mesmo jeito. Do jeito que você deixou. A flor na mesa de jantar. E a nossa foto que empoeirou. Olha o batucado. Tudo está do jeito que a gente decorou. Detalhes nossos pela casa. Vou aqui pra frente. Já faz um tempão que a gente não se vê. Mas tenho fé que logo passa. Viragem desse amor e o nosso cobertor. O superfume e o travesseiro. Na cama o lençol e aquele bebidol. Nos veja, mandou no escondeiro. E a sua lingerie que ainda está aqui. E a frase te batou no espelho. Um tchau, coração. Tô na interrogação. Te espero ainda o dia inteiro. Se a saudade vou te procurar. Já pedi pra ela te avisar. Nosso quarto tanto estou e imudeceu. E o sol no vendo a gente se escondeu. Se a saudade vou te procurar. Já pedi pra ela te avisar. Toda noite eu sonho ouvindo a sua voz. E o meu povo tão carente perto de nós. Cadê meu debo-debo-debo-debo-debo-debo-debo-debo-debo-debo-debo-debo-debo-debo-debo-debo-debo-debo-debo-debo-debo-debo-debo-debo-debo-debo-debo-debo-debo-debo-debo-debo-debo-debo-debo-debo-debo-debo-debo-debo-debo-debo-debo-debo-debo-debo-debo-debo-debo-debo-debo-debo-debo-debo-debo-debo-debo-debo-debo-debo-debo-debo-debo-debo-debo-debo-debo-debo-debo-debo-debo-debo-debo Mamuzinho! Vamos embora! Obrigado, Mamuzinho. Saúde, meu compadre. Eu quero presentear a minha linda donzela. Não é prata nem é ouro, é uma coisa bem singela. Vou comprar uma faixa amarela, bordada com o nome dela. E vou mandar pendurar. Diz aí! Não é nada. Viva o ponto! Eu quero presentear a minha linda donzela. Não é prata nem é ouro, é uma coisa bem singela. Vou comprar uma faixa amarela, bordada com o nome dela. E vou mandar pendurar, na entrada da favela. Vou comprar uma faixa amarela, bordada com o nome dela. E vou mandar pendurar, na entrada da favela. Mais uma pra firmar. Vou comprar uma faixa amarela, bordada com o nome dela. E vou mandar pendurar, na entrada da favela. E o batucada boa segue assim, a luta transcontinental sempre em 4,7. Não brinque com meu amor, não brinque com meu amor. Meu amor não é brincadeira, e nem é coisa sem valor. O meu peito é uma esteira, onde a paz se deitou. O meu peito é uma esteira, onde a paz se deitou. Eu chamo você, demora, precisa ir. Brincadeira tem hora. Eu quero que você chora. Viva na palma da mão. Brincadeira tem hora. Brincadeira tem hora. Brincadeira tem hora. Brincadeira tem hora. E a gente vai assim com aquele malandro poeta, que a gente gosta bastante. Alô, Jorge Aragão. É! Na palma da mão, na palma da mão. Na palma da mão, na palma da mão Na palma da mão, na palma da mão Na palma da mão, na palma da mão Quero o teu amor crioula Crioula Por favor não seja a tua Pra que serve então mamar? Lá na uê, lá na iá Se você não sabe o que é se dar Pra alguém da cor, pois é Olha, eu sou da pele preta Nessa azadeira Bem pior pra se aturar Pra se aturar Mas se me der na vermelha Quero ver alguém amar Mais do que eu É do cabelo, é do cabelo Pichainho, eu quero você Ficar sangue minha do cabelo É do cabelo, pichainho, eu quero você Vicar sangue minha do cabelo É do cabelo, pichainho, eu quero você Vicar sangue minha do cabelo É do cabelo, pichainho, eu quero você Na palma da mão, na palma da mão Palma da mão, palma da mão Na palma da mão, na palma da mão Na palma da mão, na palma da mão Alô Transcontinental 104,7 Eu não quero saber mais dela Vou embora da portela Dizendo que o samba Tá em mangueira que é bom Ai, meu Deus do céu Minha doce companheira Se mandou de madureira Seja o que Deus quiser Foi morar no chalé Ai, meu Deus do céu Minha doce companheira Se mandou de madureira Seja o que Deus quiser Olha, vamos na dança do cachambu Saravajão, saravá É igual a meu filho que eu quero ver Você vai andar até o amanhecer É igual a meu filho que eu quero ver Você vai andar até o amanhecer O tambor tá batendo é pra valer É na palma da mão que eu quero ver O tambor tá batendo é pra valer É na palma da mão que eu quero ver O tambor tá batendo é pra valer, é na palma da mão que eu quero ver O tambor tá batendo é pra valer, é na palma da mão que eu quero ver